Mano, faz um favor pra mim, rapidão. Faço. Costa no Pikachu. O dedo, bem devagarzinho, assim, ó. Eu tô sentindo um negócio no meu cu aqui, bem devagarzinho. Sabia, você é muito burro. O que o Pikachu faz, Mitch? Sei lá, eu achei que ele ia abrir a mão e ia... Nossa, mano. Bem devagarzinho não faz nada. Tá bom. É, não é muito fofo. Pica-pica. Bem devagarzinho. Ai, que delícia. Fraquinho, não é? Ai. Não, vai se fuder. Parece quando você bate o cotovelo assim na quina da mesa. É, essa é a sensação. Você passa a mão na TV, aquela TV de tubo. Eu fiz essa tatuagem só pra fazer essa mágica. Ah, você é estático, veado? Como é que faz isso aí? Mano, Duracell. Duas. Junta, põe no cu.